Quiz da Previdência, as orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização, Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando mais uma vez, né? É verdade, toda semana o programa convívio, né, com a doutora Fernanda tirando algumas dúvidas. E hoje o nosso tema, eu tenho certeza que todo mundo gosta, né, que é aumento do salário mínimo e suas implicações. Quando fala de aumento, né, doutora? Ah, o povo vibra, né? Quem não vibra, né, Solange, nessa crise econômica que nós estamos, uma inflação, um aumento de preços. Eu brinco falando muito sério quando eu digo que o que você compra hoje no supermercado é na semana seguinte se você não compra mais. É ou não é? Que coisa tá muito caro. Então será que é só os donos de mercado que ganham? Não, mas tá tudo assim. Tudo assim, né? Não é? E o salário? A sua conta de energia todo mês tá igual? Não, todo mês sobe. É, então. A conta de arco. Todo mês sobe. Então, né, até a internet tá subindo, a gente liga lá, faz assim, não, você vai pagar tanto. Eu falei, Matheus, mas agora já aumentou 40 reais. É, só o nosso salário que não aumenta, mas agora aumenta um pouquinho. Então, tem alguma novidade sobre o salário mínimo, doutora? Então, o aumento do salário mínimo, nós já conversamos ou na virada do ano ou no final do ano passado, lembra? Então, porque o anterior presidente, antes de sair, ele fez uma medida provisória já prevendo qual ia ser o reajuste do salário mínimo que foi para 1.302. E até dia 30 de abril era isso que todo mundo estava recebendo, por meio de uma medida provisória que o presidente anterior publicou juntamente com o ministro da economia. Que era 1.302. 1.302. Aí, recorda-se que nós falamos que a Constituição Federal traz um artigo muito bonito que tá difícil de ser aplicado. Que o salário mínimo deve prever um valor mínimo para você se manter, ter o seu mínimo social. Qual que é o mínimo social? De alimentação, habitação, que é a moradia, saúde... Mas 1.300 não dá. Então, baseado neste artigo, qual que deve ser todo o trabalho dessa equipe econômica e política de fazer com que este salário mínimo atenda aos mínimos sociais, tá? Por isso que existe esse reajuste, essa batalha anualmente para que haja um reajuste desse salário mínimo acima da inflação. Porque se esse salário mínimo é dado abaixo da inflação... Nunca vai chegar. Nunca vai dar o mínimo das pessoas sobreviverem com dignidade. As pessoas não têm que só sobreviver. Tem que ter dignidade, né, Solange? Esse salário mínimo deve prever ainda um valor para... Não só para essas despesas mínimas, para o lazer. Tá sobrando para tudo isso? Ou se você vai para o lazer, você deixa de pagar alguma conta. Então. E aqui, doutora, eu fiquei meio encucada aqui com essa pergunta. Então, ainda temos a possibilidade de ter o valor de 1.302 de volta. Por quê? Abaixou, vai subir. Não entendi. É, então. Estou até com medo de entender. A política tem as suas previsões e também temos que nos atentar que o atual presidente fez esta previsão, desse reajuste, a partir do dia 1º de maio, de 1.320, por meio de uma... 1.302, né? 1.302 estava até dia 30 de abril. Agora, a partir do dia 1º de maio, o atual presidente deu um reajuste de mais 18 reais no salário mínimo. Então, ele foi para 1.320, mas ele fez isso de novo por uma medida provisória. Pelo próprio nome desta lei publicada pelo presidente, deixa claro que isso é provisório. Medida provisória. Então, nós temos que acompanhar tudo isso, a tramitação do Congresso, porque o Congresso tem que aprovar. Tudo aquilo que o presidente edita medidas, tem que ser aprovado. Então, a partir do momento que ele editou essa medida, essa medida provisória tem validade de 120 dias. Então, vai agora para a votação lá no Congresso Nacional. Então, nós temos que acompanhar todo esse debate político lá no Senado e nas câmaras dos deputados, a fim de verificar se eles vão aprovar isso no orçamento da União. Porque, senão, vai ter a validade só de 120 dias. Se o Congresso não aprovar isso em 120 dias, o salário mínimo vai voltar para 1.302, pois o anterior presidente colocou isso como medida provisória. Mas o Congresso já havia votado o orçamento e tinha deixado em 1.302. Então, às vezes, pode ser que não tenha o dinheiro para pagar. É, eles vão verificar o orçamento e vai fazer essa votação. Então, em 120 dias nós vamos ter a certeza se o ano todo de 2023 nós vamos terminar com 1.320 ou se vai voltar em 1.302. Para mais, não vai. Para mais, acho que não vai. Não tem orçamento para isso, porque, assim, Quando o anterior presidente votou a medida para 1.302, já foi levado a proposta de orçamento em 1.320. Mas, no fim das contas, eles acabaram votando no 1.302. Aí, o presidente, como tinha essa promessa de campanha de dar esse aumento para 1.320, ele fixou a medida provisória. Jogando novamente para discussão isso lá no Congresso. Então, em até 120 dias, eles vão votar novamente se vai ter esse ajuste um pouco maior. É importante, porque nós estamos acompanhando todos aqueles que assistem as notícias com frequência, verificam todos esses debates políticos apresentados. O atual presidente está brigando muito com a questão da inflação, dos juros, porque, realmente, é isso que nós batemos esse papo antes de falar do assunto. Tudo, as nossas contas estão inflacionadas. Então, os juros que estão sendo cobrados, esses aumentos, estão superando aquilo que tinha sido estimativo. Ele está tentando reduzir, mas como ainda não está conseguindo essa redução, ele achou por bem aumentar um pouco isso para acompanhar tudo isso que está engordurado no nosso orçamento. Entendi. Mas e aí, doutora, com esse novo salário, somente os aposentados terão esse reajuste? Então, todos os benefícios que estão previstos no INSS terão esse aumento para 1.320, desde o dia 1º de maio, aposentadorias, pensões por morte, auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença, salário maternidade, aposentadoria por invalidez, que é por incapacidade permanente. Todos os benefícios previdenciários acompanharão esse aumento. O mesmo dos funcionários que trabalham e estão trabalhando e não são aposentados. É, porque a nossa Constituição Federal prevê isso, que ninguém, por meio do seu trabalho ou dos seus proventos de aposentadorias e benefícios, pode receber a margem do mínimo. Tem. Então, tudo isso vai ser acompanhado agora com esse aumento. Então, por 120 dias, nós temos que refazer todas as contas, tanto de funcionários como de servidores, porque todos devem ganhar pelo menos o mínimo fixado na lei nacional do 1.320. E isso também vai repercutir nas contribuições previdenciárias. Ninguém pode pagar a contribuição abaixo desse mínimo. Nós já conversamos em algumas entrevistas aqui, que aquilo que a gente contribui mensalmente é uma porcentagem do valor do salário mínimo. A partir do momento que aumenta esse salário mínimo, aumenta o porcentual de arrecadação e de contribuição. Então, todos aqueles que contribuem têm que pegar agora a calculadora e fazer os cálculos baseados em 1.320, pelo menos por 120 dias. Aquilo que nós temos acompanhado é de que vai passar isso lá no Congresso para manter até 31 de dezembro. E eu acredito que vai ser pronto. Ninguém vai querer. É essa impopularidade, né? Falar de aumentar. Aquele que não votar, mesmo às vezes sabendo das circunstâncias, ele não vai querer ficar mal aí com... Ainda mais quando fala de aumento, né, doutora? Então, de repente, você imagina a pessoa começa a ter esse ganho de 1.320 por 120 dias, que são correspondente a quatro meses, e aí eles não aprovam isso e volta para 1.302. Nossa, agora não vai acontecer. Não vai. Assim, a probabilidade não é. Então, todo mundo que está registrado na carteira de trabalho em salário mínimo vai ter esse aumento de mais de 18 reais, quem recebe benefício de prestação continuada, quem recebe seguro, desemprego, o PIS, PASEP, todos os benefícios são recalculados agora em 1.320, tá? Ah, entendi. Até que eu fiquei contente, né? A hora que eu li aqui, eu falei, meu Deus, será que vai baixar? Mas, doutora, antes da gente terminar, né? Essa semana aqui, acho que eu vi uma postagem, acho que foi sábado ou domingo, que eu quero que depois a gente entra mais. Vamos falar um tema só sobre isso, só para tirar a minha dúvida e dos nossos telespectadores, né? Eu vi uma postagem, eu vi também na TV, que salário mínimo paulistano de 1.550. Aí, na hora, só para eu completar o meu raciocínio, na hora que eu ouvi isso e minhas amigas, né, que também são aposentadas, nós falamos assim, nós somos do estado de São Paulo, então nós vamos ter esse aumento, né? Então, eu queria que a doutora só falasse um pouquinho, aí depois, outro dia, tem a ver, não tem a ver, o que é esse 1.550 que o governador falou do estado de São Paulo? Então, né? Esses políticos fazem uma confusão na nossa cabeça que não é para qualquer um, não é? Você olha, você fica feliz, né? Então, é, mas assim, nós temos que pensar que os benefícios pagos pelo INSS é por meio de lei federal, tá? Então, todos... Não tem nada a ver estadual. É, tudo aquilo que é lei federal segue o piso nacional. Tudo aquilo que é lei estadual vai seguir o piso estadual. Realmente, um dia antes do nosso presidente anunciar essa medida provisória e publicar... Ah, foi um dia antes? Um dia antes. Por isso que daí ficou toda essa embrameira, né? Porque ela fala assim... Como eles concorrem. Como eles concorrem. São de partidos opostos, né, Solange? Então, assim, fica, né? Isso quem está ganhando é a população. É, mas assim... Dependendo, né, da situação. Realmente, o nosso governador do estado de São Paulo, em campanha, também tinha prometido elevar o piso estadual. O piso estadual serve para as categorias de trabalhadores do estado de São Paulo. Então, aquele trabalhador da faixa 1, que é os de salário menores, também no estado de São Paulo, ninguém pode ser contratado menos do que o piso estadual. Entendi, entendi. Então, isso vai incluir serviços gerais, empregados domésticos... Tem várias categorias, né? Várias categorias. Então, o governador apresentou um projeto de lei, que foi para a LESP, que é para a Assembleia Legislativa votar. Então, tem que ser aprovado. É, ainda tem que ser aprovado. Então, isso é cenas dos próximos capítulos. Ah, entendi. Porque está lá para votação, pode ser que isso seja aprovado, porque também não estava tendo reajuste desse salário, do piso estadual. Então, ele está prevendo esse piso da faixa 1, esse aumento de 20,7%. Aumento bom, né? Um aumento bom. Mas, assim, nós tivemos o aumento de gasto, mais ou menos, nesses patamares, né? Vamos lá, que isso aí não é necessário. E aí, a faixa 2, ele está apresentando um projeto de lei para elevar 18,7% dos pisos dessas categorias. Dos pisos da faixa 1, inclui esses serviços gerais, de limpeza, vendedores, serviços domésticos, esses serviços das primeiras faixas. E a faixa 2, está contemplado os trabalhadores de áreas de transporte, comunicações, da agropecuária. Então, tudo isso ainda está em votação. Quando isso terminar na LESP, prometo, a gente vai conversar sobre isso, para esclarecer a população, de como vai ficar aqui no estado de São Paulo. Como o estado de São Paulo, muitos estados do nosso Brasil fazem esses pisos estaduais por categorias de trabalhadores. Isso é para quem está trabalhando registrado. Tá, eu não sei, eu vou lançar uma proposta aqui, não sei se eu vou... Qualquer dia, eu gostaria, assim, que a doutora, não sei se há a possibilidade, né, de a gente fazer uma comparação dos salários mínimos dos estados. Poderíamos trazer qualquer dia isso daí para ver, né, que eu acho interessante isso, né, os estados, quais são os salários mínimos. Não sei se tem a possibilidade. Tem, tem, vamos fazer esse levantamento, porque muitos estados realmente fazem pisos das categorias de forma diferenciada. De repente, é um trabalhador que está no estado de São Paulo, mas contratado de uma empresa de outro estado. Então, fica essa confusão de quanto que deve ganhar, qual é o piso da sua categoria, qual é o mínimo que ele deve estar ganhando, né. Então, tudo isso tem que ser observado. Se essa empresa é do estado de São Paulo, segue o piso do estado de São Paulo. Mas se é uma empresa de outro estado, por exemplo, Paraná, Minas, tem que verificar se esses estados têm pisos estaduais. Mas se os estados não tiverem esses pisos estaduais, segue o piso nacional, que é o que agora foi apresentado de aumento. Vamos ver qual estado aí está melhor, hein, gente. Qualquer dia nós vamos trazer para você. Doutora, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos, que eu falo assim, tirou minhas dúvidas na hora que eu li aqui. Eu falei, meu Deus, vai baixar mais ainda, né. Porque vai vir 18 reais de aumento. Você vai comprar, olha, na comparação, você vai comprar 300 gramas de mussarela, você paga mais do que 18 reais, né. Nem mussarela não pode se comer mais, né. Por quatro meses pode. Por quatro meses, né. Vamos acompanhando. Doutora, muito obrigada. Semana que vem a gente está de volta. Estamos de volta. Com o nosso Quiz da Previdência, com a doutora Fernanda Mascara. Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Jornada Forte Ambrósio Advocacia. Tchau. Tchau.